Bom, hoje eu vou fazer uma joaninha de frufru. Risquei aqui a mão livre, vamos ver como que vai ficar na frufruzera. Bom, eu contornei tudo de preto e aqui eu vou preencher de preto e aqui vai ser vermelho. Bom, gente, aí agora eu vou preencher aqui de vermelho, né? Olha como que vai ficando bonito, olha. Bom, gente, aí eu preenchi aqui de vermelho. Olha como tá ficando bonitinha a joaninha. Ó, eu vou preenchendo aqui de vermelho a arzinha dela, né? Bom, agora aqui eu contornei de verde, né? Como se ela tivesse numa graminha a joaninha. Agora eu vou contornar toda ela aqui de verde. Bom, aí eu já terminei de fazer a joaninha, né? Falta colocar aqui as anteninhas, mas aqui eu contornei de verde aqui, ó. Como se ela tivesse numa grama, entendeu? Agora aqui eu vou contornar ela toda a joaninha de verde. Bom, gente, terminei meu joguinho de joaninha. Tem umas falhas ainda, né? Porque eu tô treinando na frufruzeira, né? E tô treinando, então ainda tem bem falha ainda, olha. E olha com o joguinho que eu fiz ontem. Vai ficar muito bonito. Espero que gostem. Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. E Deus abençoe a todos.